A aula era muito querida, muito, 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 muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha É agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente Contando tudo, atualizando Muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado, Vicky Obrigada a você, meu amor Assista agora Minha gente, olha que a palmação é essa, olha Olha isso, gente, olha Edson Lima Edson Edson, deu oi Aí tá, Lima, um bocado Não tinha dado certo, né? Só é bom porque foi assim, sem programar Na situação de mais, gente Só os mais mais Aqui é os mais mais Começou Ó, fico convidada aqui pra vir pra casa dela A Barbiel Me deram esse negócio aqui, o negócio é bom Estamos aqui Samira Chão É aquela boca que eu comecei aqui, mano Aí tá aqui, ó Daniel Diallo Tá aqui, o Bergui Edson Aí tá ali, mas um bocado de gente Começou Menino, minha nossa senhora Eita, mais, mais Tem que respeitar Queria dar Peraí, chegou mais aqui, ó Eita, menino, chama Será que vem pra me lembrar hoje? Será que vai pagar hoje 10 mil reais de multa? Porque querida, mil de cada cantor É 50, agora todo mundo cantar de graça Tem algum médico aí, olha Vamos tirar uma dúvida aqui, viu? Mara disse que sempre tem bebê Eu vou pensar nessa história Com o motivo da OMS Obrigada de nada Eu deixo de sua mão O que o meu corpo me apertar Ouvi você na hora H Exo seu Exo seu Você é de? De Graz Mara Pavanello Hoje é dia de tomar uma, viu? Rapaz, tem que respeitar essa noite, viu? Olha o encontro E esse encontro de milhões aqui, ó Quem gosta de acabar com ele Com o povo são eles dois, viu? Não convide não, viu? Não convide pra eles participarem de nada, não Porque se não tiver gogó Não convide eles não, viu? Não entre não Se não tiver A instrução dos profissionais É, tem que ser o instrutor, né? Agora aqui é o encontro de milhões mesmo, viu? O nome dele é Fernando do Vale Respeitam a segunda-feira dessas, viu, menino? Vamos reunir aqui O nome dele é Fernando do Vale Tem que respeitar uma foto, viu? Falta de mim Falta de mim O que é que tem um pouco de calma com as suas amizades, entendeu? Tem que todo mundo quer ver o seu bem Eu quero só... Não, peraí, Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Que o Deus Não, é A bichinha É tão boazinha Mulher Ela não induz ninguém ao erro Ela não induz ninguém ao erro Não... Ela é inocente se eu tivesse bebido eu já ia acabar com essas vozes olha isso eu tenho vontade de beber todas mas eu já não estou nós estamos comportadas eu e ela muito muito a gente veio pra cá nós somos muito bem recebidos nós temos sim, então gente agora pra ir embora eu sou o motorista da vez agora dial é uma confusão porque ele quer ir na frente mas tem gente pra ir na frente ele não vai dirigindo não não, você não vai dirigindo não você não e tu já fez olha só olha só olha o meu amigo Max também mas o Max é meu vizinho ele vai a pé pra casa o nega sai de boa pra cima tchau meus amores vão com Deus assim como seria esse vocal peraí como seria esse vocal peraí vai o vocal eu amei aí o improviso o pé que voltou o pé que voltou porque o pé que voltou ele voltou, ele voltou é o que é a agenda assentos com a marca com a marca com a marca obrigada só esse time na casa da barriguel canta pouco, canta pouco, canta pouco, canta pouco, canta pouco boa noite vai acontecer a gravação com o Hewari the Old do forró aqui pelo bicho Hewari the Old do forró isso aqui, olha aqui Edson Mara Samir Hewari the Old Bel Bel é Bergão a turma aqui já mostrei o Daniel já mostrei o Edson Tati Guel lá de costa sereia ali só o filé ali menino olha o outro Guial é Bergão menino encontro massa galera do forró to aqui se soltar uma bomba aqui acabou o forró acabou Tati menino e as gatas aqui as gatas do forró olha show menino e o pessoal que segue o Berg segue a noite chega lá e agora menino olha aqui também meu Jesus cheguei cheguei que chegou primeiro não é rapaz que coisa boa alô turma cantar no ar no Ceará abelha agora entrevista lindíssima não perde não vem com a gente é Michelle Menezes mais uma vez com a gente contando tudo atualizando muito babado com ela muita emoção só coisa boa obrigado obrigada você assista agora